A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL É BEM CARALHO! VEM CARALHO! Acompanha, acompanha, Mestre. Ajuda! Bicho! Grande gola. Vem, 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 vem. Este passo está a entrar, falta o próximo. A atrás, a atrás. Ajuda! Bravo! Tassule! 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 Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! 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 Vem, vem! Ajuda com a presa! Vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem, vem, vem! Mais um! Valeu aqui! Vai! Arrgão! Vem! Amor! Vem! Boa, boa! Isso, cuidado! Vai, mano? Não, sai aqui. Fala. Fala. Vai, vim, caralho. Fala... Vim, já. Não é nada, senhor. Vim, já! Vai, vai! Vai! Chuta! Fala! Vai, caralho! Fala, vim, já! Fala! 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 Vai, caralho! Vai, vim! Vai, caralho! Vai, caralho! Passam, dão! Opa! Vai, caralho! Calma, calma, calma. Vai! Mas que a bola, mas que a bola! Boa! Boa, opa! Vai! Ai! Ai caralho! Boa! Eu já peguei! E aí 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 E aí